O ano era 1943, os bombardeios, a violência, a injustiça e todas as terríveis consequências de uma guerra assolavam o mundo. Mas alguém, em meio a este caos, teve a coragem de seguir seu coração e cuidar de tantas pessoas que sofriam naquele momento. Chiara Lubick, uma jovem italiana de 23 anos, questionando-se se existia alguma coisa que a guerra não era capaz de destruir, entendeu que o amor, descoberto no Evangelho e vivido por meio de suas ações, permanecia. Aquelas ações se transformaram em um movimento mundial que reúne as mais diversas pessoas atraídas por um ideal concreto e verdadeiro. Chiara Lubick foi uma grande líder do século XX e recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, como, por exemplo, o Prêmio Unesco da Educação pela Paz, em 1996. Se trata de uma nova espiritualidade, atual e moderna. A espiritualidade da unidade. Essa não é vissuta só simplesmente, mas comunitariamente, por mais pessoas insieme. E foi esse ideal que levou pequenas ações a se desdobrarem em grandes transformações, como os mais de mil projetos sociais e de desenvolvimento humano espalhados pelo mundo, e as diversas iniciativas em áreas como economia, política, arte, comunicação, saúde e direito. Para a juventude, para eles era preciso uma revolução. Jovens do mundo todo, univos. Foi o chamado de Chiara a tantas e tantos jovens entusiasmados com aquele ideal. Univos para outro tipo de revolução. Uma revolução que não destrói as coisas mediante a violência, mas que é capaz de modificá-las por dentro, por meio do amor. Para a juventude, para um mundo unido, não possam assolvere melhor o seu objetivo de cooperar e dar ao mundo um animado, se não se não se tornando no mundo o amor. Certo, isso não é aquilo que a prima vista pode aparecer. Não é um scherzo. É exigentíssimo e forte. E há, mas, o poder de mudar o mundo. Jovens do mundo inteiro escutaram esse chamado e se utilizaram das mais variadas estratégias para difundir esse ideal de fraternidade e unidade. Uma delas é o GenFest. O GenFest é um encontro internacional de jovens dos cinco continentes que se unem para potencializar suas ações e gritar em uma só voz. O mundo unido é possível e já está sendo construído. Desde 1973, foram realizadas 11 edições do evento, cada uma delas propondo respostas aos desafios da sociedade. Em 2024, esse grito coletivo chega ao Brasil. É a primeira vez que um GenFest acontece no continente americano. Com o tema Juntos para Cuidar, os jovens lançam a proposta de conectar, promover e celebrar ações que ousem cuidar do meio ambiente, das pessoas e dos povos, especialmente os mais vulneráveis. O GenFest 2024 será um percurso imersivo e prático de conhecimento e aprofundamento da cultura da paz, fraternidade e solidariedade. Ele será desenvolvido em três fases. A primeira será uma experiência de voluntariado em várias organizações sociais no Brasil e na América Latina. Na segunda fase, o evento central será com trocas de experiências e manifestações culturais. A terceira fase contará com um espaço de encontro para a criação de redes e comunidades de práticas. Aprender, conectar, agir e celebrar. Um despertar para o protagonismo da juventude. Juntos para viver e testemunhar a fraternidade, além das diferenças culturais, étnicas e religiosas. E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido? E aí, topa vir conosco para ser protagonista na construção do Mundo Unido?